Galera, boa tarde. Muita gente pode até achar estranho, né? O cara tá com o colete aí, tudo apertado e tal. Mas, pra você usar a sua GoPro aqui dentro, gente, é show. Você quer, gosta de fazer caminhada? Eu tenho amigos, amigas que gostam de fazer caminhada. Põe aqui dentro, travou, entendeu? Tem uma travazinha aqui, ó. Tá? Você destrava. Olha. Você destrava, coloca ela aqui dentro, que isso aqui é o protetor. Se der uma chuva, você pode continuar a sua caminhada, não tem problema nenhum. Aqui, ó. Você pode continuar. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem. Você pode pegar ela, colocar aqui dentro. Aqui tá a minha câmera. Você coloca ela aqui dentro. A imagem não vai atrapalhar em nada, viu? A imagem fica boa. Ela tem uma fitazinha aqui, uma borracha assim que velha pra não entrar água. Pode gravar dentro do mar, dentro do rio. Que a água esteja boa pra você enxergar um álcool lá na frente e tal. E, ó. Fecho, ó. Eu venho aqui a fecho. Tá? Aí, ó. Eu ponho a trava aqui de novo. Aí, ó. Ó, ó, ó. Travou. Levantou ela. Botou no ângulo aqui, ó. Pronto. Você tá pronto pra gravar o que você quiser. Você pode tá, pá, 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 pá naquela caminhada. Pronto, tá gravando tudo. Se você quiser ela mais um pouco pro chão, você inclina e aperta aqui do lado. Se quiser ela mais e pega um foco mais aqui na sua altura peitoral. Você pá, ó, 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 ó. Tá vendo? Show, gente. Pra você fazer caminhada, pra você que anda de moto, de bicicleta, de jegue, de todo jeito que você quiser, você... Ó, ó. Tá aqui, ó. Tá de boa pra você fazer a sua caminhada. Tá? Eu aconselho você fazer esse tipo de caminhada assim. Seja com mais de quatro pessoas, ó, de assaltos, coisas, né? Que essa câmera GoPro é muito visada nessa área. Então você... Mano, pessoal, ó, tá aquela festa toda de um... Uma trilha de moto. É show, gente. Show demais. Pensa como eu fiquei feliz em adquirir essa câmera, viu? Eu... E a bateria é duradoura. Eu fiz um percurso agora há pouco de... Acho que quase cinquenta minutos de ida. Pra... Ela tem três pontos, a bateria. Eu fui e voltei. A bateria só... Gastou um ponto. Lá eu desliguei, né? Tem o meu banho de praia. Aí... Vim-se embora. Aí liguei e vim-se embora. Cheguei em casa, já tinha gastado um ponto. Ok? Galera, se inscreva no vídeo, velho, aí. Tá? Se inscreva aí, deixa o seu like, o seu comentário. E a câmera é sensacional. E a minha não é a da melhor, não. É a Hero 4, viu? A GoPro 4. Mas é boa demais, né? Tem Wi-Fi, Bluetooth, tudo de boa. Chama na bota. Vamos embora? É. E aí... E aí...